Inteligência Artificial poderá se auto-replicar e sobreviver na natureza. A Boston Diamonds revelou o novo robô Atlas totalmente elétrico, destacando avanços em força, agilidade e habilidade em comparação com a versão anterior hidráulica. Robôs com inteligência artificial reparam outros robôs. Pesquisadores demonstraram robôs com tecnologia de ar capazes de reparar outros robôs de forma autônoma. Enxame de baratas ciborgues para missões de resgate. Um estudo propõe integrar insetos vivos com eletrônicos para criar enxame de baratas ciborgues. Isso poderá ser eficaz em missões de busca e salvamento devido a eficiência e adaptabilidade. O primeiro combate aéreo entre inteligência artificial e humano. O gerador movido a CO2. Inteligência auto-replicante. O novo robô Atlas da Boston Dynamics representa um avanço significativo na robótica humanoide, destacado por sua capacidade impressionante, versatilidade e versatilidade em uma variedade de tarefas complexas. Desenvolvido para imitar a mobilidade humana com precisão, Atlas é uma plataforma de pesquisa que explora a integração de hardware avançado e algoritmo sofisticado de controle e planejamento de movimento. Atlas possui uma estrutura humanoide bípede, com dois braços e duas pernas, permitindo-lhes realizar uma ampla gama de movimentos semelhantes aos humanos. O robô é capaz de andar, correr, pular, subir escadas e atravessar terrenos irregulares com grande vigilidade. Ele utiliza algoritmos avançados de controle para manter o equilíbrio, mesmo ao ser empurrado ou ao enfrentar obstáculos inesperados. O Atlas tem 28 articulações hidráulicas. Ele confere uma amplitude de movimento incrível, permitindo movimentos dinâmicos e precisos, com saltos acrobáticos, cambalhotas e movimentos complexos de manipulação de objetos. Equipado com mãos altamente articuladas, pode pegar, carregar e manusear objetos de diferentes tamanhos e formas. Uma capacidade que é essencial para tarefas que exigem precisão e delicadeza, como montagem de componentes ou manuseio de ferramentas. Atlas usa sensores avançados, incluindo câmeras estéreos, lidar e sensores de profundidade, para perceber seu ambiente em 3D. Com isso, ele pode planejar caminhos, evitar obstáculos e interagir de forma autônoma com seu entorno. Originalmente, ele foi concebido como uma plataforma de pesquisa, e utilizado em diversas áreas, incluindo pesquisa de resgate em desastre, exploração de terrenos OX e desenvolvimento de novas tecnologias de robótica. O Atlas utiliza algoritmos de controle dinâmico, que ajusta continuamente seu movimento com base em feedback sensorial em tempo real. Isso permite que ele se adapte rapidamente a mudanças no ambiente ou perturbações inesperadas. É equipado com uma bateria eficiente, o Atlas pode operar por períodos significativos sem a necessidade de recarga frequente, o que é crucial para operações em campo, aprendizado de máquina. Com seu aprendizado de máquina, a integração de técnicas de aprendizado permite que o Atlas melhore seu desempenho ao longo do tempo, aprendendo novas habilidades e otimizando seus movimentos com base na experiência adquirida. Ele simboliza avanços contínuos na robótica humanoide, demonstrando o potencial de um robô assistirem humanos em tarefas complexas e perigosas. Com o aumento das capacidades dos robôs como o Atlas, surgem também questões éticas e sociais sobre a integração de robôs na sociedade, e substituição de empregos humanos e segurança. O Atlas serve como uma plataforma de inspiração e desenvolvimento para futuras inovações em robótica, impulsionando a criação de robôs mais avançados e integrados. O robô Atlas da Boston Dynamics é um marco na robótica, demonstrando uma combinação impressionante de engenharia mecânica e inteligência artificial. Com suas capacidades avançadas, o Atlas está na vanguarda da pesquisa e desenvolvimento em robótica humanoide, permitindo transformar a forma como pensamos sobre a interação entre humanos e máquinas. Robôs com inteligência artificial que reparam outros robôs. Exatamente, com a capacidade de diferenciar seres humanos e robôs. Os robôs com inteligência artificial que consertam outros robôs representam um avanço significativo na automação e na manutenção industrial. Esse desenvolvimento está relacionado à combinação de várias tecnologias emergentes, incluindo inteligência artificial, robótica, sensores e sistemas de controle. A manutenção de robôs industriais é uma tarefa crítica para garantir a continuidade e a eficiência dos processos produtivos. Tradicionalmente, essa manutenção requer intervenção humana, o que pode ser custoso e demorado, especialmente em ambientes industriais complexos ou em locais de difícil acesso. O uso de robôs com inteligência artificial para realizar essas tarefas de manutenção promete reduzir os tempos de inatividade, aumentar a eficiência operacional e diminuir os custos de manutenção. As tecnologias envolvidas como inteligência artificial e a machine learning prometem algoritmos de inteligência artificial treinados para identificar falhas e prever problemas futuros com base em dados históricos e em tempo real. Isso inclui desde falhas mecânicas até problemas elétricos ou de softwares. A IA permite que os robôs tomem decisões sobre a melhor forma de realizar reparo, baseando-se em uma análise profunda de dados e na otimização de processos. Equipados com braços robóticos avançados, podem realizar tarefas complexas de montagem, desmontagem e substituição de peças. Robôs móveis são capazes de navegar autonomamente em ambientes industriais, alcançando os locais onde são necessários os reparos. Incluem sensores de força, torque, temperatura e vibração, que ajudam a detectar anomalias e realizar reparos precisos. Câmeras e sistemas de visão auxiliam na identificação de peças e na execução de tarefas com alta precisão. Robôs com IA são utilizados para realizar a manutenção de linhas de produção automatizadas, que podem identificar e substituir componentes defeituosos, ajudar máquinas a calibrar equipamentos. Utilizados em fábricas de automóveis para garantir que os robôs de montagem estejam sempre operacionais, realizando reparos e ajustes quando necessário. A capacidade de realizar manutenção preventiva e reparos rápidos diminui significativamente o tempo em que os equipamentos ficam fora de operação. A manutenção automatizada aumenta a eficiência dos processos produtivos, resultando em maior produtividade. Reduz a necessidade de intervenção humana em ambientes perigosos, melhorando a segurança dos trabalhadores. O desenvolvimento e a implementação de sistemas de IA robustos e confiáveis para manutenção exigem um alto nível de especialização técnica. A instalação de robôs com inteligência artificial e os sistemas associados pode ser caro, embora os benefícios a longo prazo justifiquem o investimento. Integrar robôs de manutenção com outros sistemas de produção existentes pode ser complexo e exigir personalizações significativas. O futuro de robôs com IA que consertam outros robôs é promissor, à medida que a tecnologia continua a avançar. Espera-se que esses robôs se tornem ainda mais autônomos, inteligentes e capazes de lidar com uma gama crescente de tarefas de manutenção. A integração de tecnologias com a internet das coisas e a conectatividade 5G promete ainda mais melhorias, permitindo que os robôs se comuniquem e colaborem de maneira mais eficaz. Os robôs com inteligência artificial que consertam outros robôs representam uma inovação transformadora. Isso significativamente na automação industrial, oferecendo benefícios substanciais em termos de eficiência, segurança e custo-benefício. O enxame de baratas ciborgues para a missão de resgate. São uma inovação fascinante que combina biotecnologia robótica e inteligência artificial para criar uma solução eficaz e versátil para situações de emergência. Esses enxames têm o potencial de acessar áreas que seriam inacessíveis ou perigosas para seres humanos e, assim, desempenhar um papel crucial em operações em busca e salvamento. Em desastres naturais como terremotos, deslizamentos de terra e desmoronamentos de edifícios, encontrar sobreviventes rapidamente é crucial para salvar vidas. Os ambientes de escombro são muitas vezes instáveis e difíceis de acessar. Tradicionalmente, cães de resgate e equipes humanas são usados, mas suas capacidades são limitadas por esses fatores. Os enxames de baratas ciborgues oferecem uma solução inovadora, combinando robustez e agilidade das baratas com tecnologia avançada para realizar buscas em locais perigosos e inacessíveis. Baratas-vivas são equipadas com dispositivos eletrônicos em seus corpos. Esses dispositivos incluem sensores, câmeras e sistemas de controle que permitem direcionar os movimentos das baratas. Com implantes eletrônicos, pequenos chips são implantados nas baratas, conectando ao sistema nervoso delas, permitindo que os pesquisadores controlem seus movimentos através de sinais elétricos. Equipadas com sensores de temperatura, gás e som, essas baratas ciborgues podem detectar sinais de vidas e perigos ambientais nos escombros. Algoritmos de inteligência artificial coordenam os movimentos e a ação de múltiplas baratas ciborgues, permitindo que elas trabalhem em conjunto para mapear áreas e localizar sobreviventes. A IA processa os dados coletados pelos sensores das baratas, identificando padrões que indicam a presença de sobreviventes ou perigo. As baratas ciborgues podem acessar pequenos espaços nos escombros para localizar pessoas presas e enviar informações em tempo real às equipes de resgate. Podem criar mapas detalhados nos escombros, ajudando as equipes de resgates a planejar suas operações de maneira mais eficaz. Equipadas com sensores de gás, as baratas podem detectar vazamentos perigosos, como gás metano ou monóxido de carbono. Essas inovações são cruciais para avaliar as condições de segurança e planejar o resgate. As baratas ciborgues podem entrar em espaços pequenos e instáveis, onde os humanos e os robôs tradicionalmente não podem ir. Podem cobrir grandes áreas rapidamente, aumentando as chances de encontrar sobreviventes em tempo hábil. Diminui a necessidade de expor equipes humanas a ambientes perigosos. Desenvolver sistemas de controles precisos e confiáveis para coordenar os movimentos das baratas é tecnicamente desafiador. Os dispositivos eletrônicos implantados nas baratas devem ser duráveis e operar em condições adversas. O futuro dessa tecnologia parece muito promissor. Os pesquisadores estão continuamente aprimorando sistemas de controles, sensores e algoritmos de inteligência artificial para aumentar a eficácia e a autonomia das baratas ciborgues. À medida que essas tecnologias evoluem, espera-se que enxames de baratas ciborgues se tornem uma ferramenta padrão em operações de resgate e em outras aplicações, como inspeção de infraestrutura e monitoramento ambiental. Em resumo, os enxames das baratas ciborgues representam uma solução inovadora e eficaz para desafios críticos em operações de resgate. Combinando biotecnologia, robótica e inteligência artificial, essas criaturas modificadas têm o potencial de salvar vidas e aumentar significativamente a eficiência das missões de busca e salvamento em ambientes perigosos e inacessíveis. O primeiro combate aéreo entre inteligência artificial e humano. Isso representa um marco significativo na aviação e no desenvolvimento de sistemas autônomos. Esse evento não só demonstra avanços impressionantes na tecnologia de inteligência artificial, mas também abre novas discussões sobre o futuro da guerra aérea, a cooperação entre humanos e máquinas e as implicações éticas e operacionais dessas inovações. Nos últimos anos, houve um interesse crescente em ampliar inteligência artificial na aviação militar. O objetivo é criar sistemas autônomos capazes de realizar missões de combate com maior eficiência e menos riscos para os pilotos humanos. O combate aéreo entre inteligência artificial e humano foi organizado para testar as capacidades da IA em um cenário de alto risco e complexidade. O evento foi organizado pela DARPA, uma agência de departamento de defesa dos Estados Unidos conhecida por seus projetos inovadores. A competição, chamada de Alpha Dog Fight Trials, envolveu várias equipes de desenvolvedores de inteligência artificial que treinaram suas IAs para combater em um ambiente de simulação. As IAs participantes foram desenvolvidas com técnicas avançadas de aprendizado de máquina, particularmente redes neurais profundas e aprendizado por reforço. Essas IAs foram treinadas em milhares de simulações de combate aéreo, permitindo-lhes aprender estratégias e táticas complexas. Os combates foram realizados em simulações de voo altamente realistas, capazes de reproduzir as dinâmicas físicas dos combates aéreos reais. Isso permitia um ambiente controlado onde as habilidades das IAs e os pilotos humanos pudessem ser testados de maneira justa e segura. No confronto decisivo, a IA, desenvolvida pela empresa Aeron System, enfrentou um piloto humano experiente em um simulador de combate aéreo. A IA demonstrou habilidades impressionantes de manobra, tomada de decisão rápida e precisão nos ataques. A IA da Aeron Systems venceu o piloto humano em uma série de combates simulados. A IA utilizou manobras agressivas e imprevisíveis que muitas vezes desafiaram as expectativas e a experiência do piloto humano. O desempenho da IA destacou a capacidade das máquinas de processar informações e tomar decisões em tempo real, adaptando-se rapidamente a novas situações e adversários. A IA mostrou uma superioridade em termos de tempo e reação e execução de manobras complexas. Apesar do sucesso, o combate também revelou áreas onde as IAs ainda precisam melhorar, como a integração com sistemas reais de aeronaves e a capacidade de operar em ambientes mais imprevisíveis e dinâmicos que não são reaplicados perfeitamente em simuladores. O sucesso no combate simulado sugere um potencial para o uso de IAs em missões de combate aéreos reais. Isso poderia levar a uma nova era de guerra aérea, onde aeronaves autônomas ou semi-autônomas trabalham ao lado de pilotos humanos para aumentar a eficiência, eficácia e reduzir riscos. Em vez de substituir pilotos humanos, a tecnologia de IA pode ser usada para completar suas habilidades. IAs podem assumir tarefas rotineiras ou perigosas, permitindo que os pilotos se concentrem em decisões estratégicas mais complexas. A introdução de IAs no combate aéreo levanta questões éticas significativas, incluindo o controle humano sobre decisões de vida ou morte e a segurança dos sistemas autônomos contra interferências e erros. O primeiro combate aéreo entre a inteligência artificial e um piloto humano foi um evento histórico que demonstrou o potencial e os desafios das tecnologias autônomas na aviação militar. A vitória da IA marcou um avanço significativo, mas também destacou a necessidade de um desenvolvimento contínuo e cuidadoso, especialmente em termos de integração, segurança e ética com sistemas humanos. À medida que a tecnologia avança, espera-se que inteligências artificiais desempenhem um papel cada vez mais importante e instante em operações militares, abrindo novas possibilidades e desafios tecnológicos. O gerador movido a CO2 é uma inovação tecnológica que visa transformar o CO2, um dos principais gases responsáveis pelo efeito estufo, em uma fonte de energia limpa e sustentável. Este tipo de gerador oferece uma solução promissora para reduzir as emissões de carbono e ao mesmo tempo atender as crescentes demandas energéticas de forma sustentável. As transmissões para fontes de energia renovável e sustentável é crucial para mitigar os impactos ambientais e aumentar o alcance de metas globais de redução de carbono. O gerador movido a CO2 representa uma inovação nesse contexto, oferecendo uma maneira de reutilizar o CO2 capturado. O gerador movido a CO2 utiliza tecnologia avançada para capturar dióxido de carbono diretamente da atmosfera ou de fontes industriais. Uma vez capturado, o CO2 é convertido em energia sustentável, utilizável através de processos químicos e físicos. Utiliza a eletricidade para converter o CO2 em combustíveis como metano ou etanol. Utiliza luz solar para converter o CO2 em combustíveis ou outros produtos químicos úteis. Utilizam organismos vivos como algas ou bactérias, que podem metabolizar o CO2 e produzir biomassa ou biocombustíveis. A principal vantagem dos geradores movidos a CO2 é a capacidade de reduzir as emissões de carbono, transformando um poluente em uma fonte de energia útil e sustentável. Ao reutilizar o CO2, essa tecnologia contribui para um ciclo de carbono mais fechado e sustentável, diminuindo a dependência de combustíveis fósseis e promovendo uma economia circular. Esses geradores podem complementar outras fontes de energia renovável, como solar e eólica, proporcionando uma fonte de energia adicional que pode ser utilizada em diversas aplicações industriais e comerciais. Um dos principais desafios é aumentar a eficiência dos processos de captura e conversão de CO2, bem como reduzir os custos envolvidos. As tecnologias atuais ainda enfrentam barreiras em termos de viabilidade econômica em larga escala. A implementação em grande escala dos geradores movidos a CO2 requer a infraestrutura significativa e investimentos em pesquisa e desenvolvimento. A escalabilidade é crucial para que essa tecnologia tenha um impacto significativo nas questões de emissões globais de carbono. Os geradores movidos a CO2 podem ser integrados em plantas industriais, instalações de captura de carbono e infraestrutura energética, ajudando a descarbonizar setores intensivos em carbono. Pesquisas contínuas estão focadas em melhorar a eficiência dos processos de captura de carbono e conversão, desenvolver novos materiais catalíticos e explorar diferentes abordagens para a reutilização do CO2. Com avanços tecnológicos e redução de custos, espera-se que os geradores movidos a CO2 se tornem uma parte importante do mix energético global, contribuindo para a redução de emissões de gás carbono e a mitigação das mudanças climáticas. O gerador movido a CO2 representa uma abordagem inovadora para enfrentar os desafios das mudanças climáticas e das emissões de carbono. Embora ainda existam desafios técnicos e econômicos a serem superados, o potencial dessa tecnologia para transformar o CO2 em uma fonte de energia útil e sustentável é significativo. À medida que a pesquisa avança e a tecnologia amadurece, os geradores movidos a CO2 podem desempenhar um papel crucial na transição para o futuro energético mais limpo e sustentável. A IA autorreplicante é um conceito avançado dentro da inteligência artificial que se baseia na capacidade de um sistema computacional não apenas se autorreplicar, mas também de evoluir e adaptar-se autonomamente. Este tipo de tecnologia ainda é predominante, teórico e experimental, mas possui implicações significativas tanto em termos de benefícios potenciais quanto de preocupações éticas e de segurança. A capacidade de uma IA autorreplicante envolve a criação de cópias de si mesma. Isso pode ser feito de várias maneiras, desde a replicação de código de algoritmo até a criação de novos agentes ou sistemas baseados na estrutura original. Além de autorreplicar-se, uma IA autorreplicante pode evoluir ao longo do tempo, isso significa que pode aprender com suas interações, otimizar-se para melhor desempenho em diferentes ambientes ou tarefas, e até mesmo adaptar-se a mudanças externas sem intervenção humana direta. A autonomia é crucial na IA autorreplicante, pois permite que o sistema tome decisões independentes e execute ações sem supervisões constante. Isso pode variar, desde ajustes simples de parâmetros até decisões complexas, baseado na análise de dados e experiência acumulada. Em ambientes hostis, e como em outros planetas, o espaço profundo, IA autorreplicante poderia ser usada para construir infraestruturas ou realizar missões complexas sem depender de suprimentos da Terra. Em ambientes terrestres, uma IA autorreplicante poderia ser utilizada para realizar tarefas de manutenção e reparo em infraestruturas críticas, como redes elétricas, sistemas de águas e estruturas industriais. Na ciência e na indústria, a IA autorreplicante poderia acelerar significativamente o processo de descoberta e inovação, criando e testando novas hipóteses ou design de produtos de maneira autônoma. A necessidade de políticas claras e regulamentações para orientar o desenvolvimento e o uso responsável de tecnologia autorreplicante é essencial para mitigar riscos e potenciais. O desenvolvimento de uma IA que se autorreplique está em estágios iniciais e continua sendo objeto de pesquisa intensiva. O futuro dessa tecnologia depende da superação de desafios técnicos, éticos e de segurança, bem como a implementação de estruturas regulatórias que promulgam seu uso seguro e benéfico. Se bem sucedida, a IA autorreplicante pode transformar radicalmente várias indústrias e aspectos da sociedade, oferecendo soluções inovadoras para desafios complexos enfrentados pela humanidade. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, se você gostou do vídeo deixa o like, se inscreve no canal que ajuda muito e não custa nada e até as próximas tecnologias que estão por vir.